43 em cada 100 crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica em Moçambique. As províncias do centro e norte do país são as mais afetadas. Para inverter o cenário, a União Europeia e o Unicef lançaram a campanha Melhorar a nutrição infantil e construir resiliência em distritos afetados pelo ciclone IDAI na província de Sofala a ser implementada de 2020 a 2024. Este é um dia especial, pois faz-nos pensar no direito de todos os cidadãos de todo o mundo a terem uma alimentação suficiente, saudável, acessível e de qualidade. Esta realidade, infelizmente, não é hoje vivida em Moçambique por uma grande parte da população. A malnutrição é um problema sério de saúde pública em todas as províncias de Moçambique e que afeta a vida das pessoas e, principalmente, a vida das crianças e a vida de jovens e mulheres em idade reprodutiva. Este programa, apoiado pela União Europeia, com duração de 4 anos, 2020 e 2024, irá contribuir para o Objetivo Nacional de Redução da Desnutrição Crônica. A campanha não está alheia à pandemia da Covid-19, que está a assolar o mundo e o país em particular. É um destaque agora na província de Sofala, dado o aumento da vulnerabilidade da população imposta pelo IDAI em 2019, inundações no início de 2020 e da pandemia da Covid-19 desde março de 2020. Devido à crise da Covid-19, o Moçambique não é exceção à regra e os impactos sociais e humanos são muito grandes. O governo de Sofala acredita que o projeto vai ajudar a melhorar a situação da desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos e não só. Vai contribuir para as necessidades identificadas em saúde, nutrição, água e saneamento, incluindo no quadro de recuperação de desastres para a província de Sofala. Queremos, por esta via, apelar à população para a colaboração da implementação do Plano de Ação, diversificando a dieta alimentar e abandonando os hábitos que conduzam à desnutrição crônica. Apelamos de igual modo aos membros do Conselho Executivo Provincial, administradores e diretores distritais, para que possam incluir em suas agendas um plano de ação para a redução da desnutrição crônica e que pessoalmente sejam os líderes e agentes de mudança. A campanha será implementada pelo governo de Sofala com assistência do Unicef nos distritos de Dondo, Nhamatanda, Muanza, Buzi, Gorongosa e Xibabava.